Quando eu estou calada, estou lembrando de você Quando eu fico assim parada, eu tô pensando em você Quando eu fico mais na cama, é só sonhando com você Porque quando a gente ama, não consegue esquecer De repente eu me pergunto se você foi ilusão Foi apenas um encontro e eu te dei meu coração O que foi que aconteceu pra que eu te amasse assim Seja lá o que for, ficou dentro de mim Outra vez, eu queria tanto tudo isso Outra vez, porque eu ando com saudade